Olá, meu nome é Tarsis, eu sou do Rio de Janeiro, sou farmacêutico e vim para Purdue para fazer o meu doutorado em Química Medicinal e Farmacologia Molecular. Mais especificamente, eu trabalho com neurofarmacologia e no nosso laboratório a gente estuda receptores dopaminérgicos. São os receptores que estão associados com doença de Parkinson, esquizofrenia, dependência de drogas. E a gente tenta descobrir melhor, entender melhor como esses receptores respondem às diferentes drogas que são usadas nas terapias para essas doenças. E a gente tenta melhorar essas terapias para reduzir efeitos colaterais e fazer com que elas sejam mais seguras. Purdue é uma universidade excelente, é muito bem conceituada, tem professores ótimos. E uma das coisas que eu amo sobre Purdue é que, pelo menos no meu laboratório, é muito fácil de fazer pesquisa. Pelo menos comparando com os lugares onde eu trabalhei, aqui é muito fácil. Por exemplo, no meu laboratório a gente tem robôs que podem entregar drogas para as nossas células. A gente também tem outros robôs para fazerem diluição de drogas. E isso não só facilita o nosso trabalho, mas também torna uma coisa mais padronizada. Por exemplo, um robô não vai cometer o mesmo erro que a nossa mão comete. Pelo menos não se ele for bem programado. E também aqui tem uma comunidade muito legal, muitos alunos internacionais. Eu tenho amigos do mundo todo. E no meu tempo livre eu gosto de jogar futebol, eu sou viciado em esportes. Tem um pessoal que está sempre jogando bola aqui. O centro de esportes também foi reformado recentemente. E é uma coisa de outro mundo, com academia, piscina, quadras, paredão de escalada. É um lugar muito legal. Então, se vocês estão pensando em vir para Purdue, eu recomendo fortemente. É um lugar excelente para quem está querendo estudar.